Motivada pelo programa Ciências Sem Fronteiras, eu fiz o curso preparatório para o exame IELTS na cultura inglesa. E é com imenso prazer que anuncio que passei com excelentes resultados. Com sua experiência e conhecimentos, a professora me deu todo o apoio para que isso fosse possível. Me deixando segura e calma para a prova.